Olha só a imagem, olha só que vale sensacional, estou aqui na região de São Roque aqui, muito sensacional aqui o visual, olha só que vale lindo, lindo demais, olha isso, olha o ângulo de visão, muito, 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 muito bom, muito bonito demais. Estamos indo aqui para um outro lago, continuando aqui com a nossa pescaria, mas eu quero mostrar para vocês aqui essa visão, o visual desse local, desse ambiente, vejam aí, olha isso, que lindo, sensacional aqui pessoal, lugar magnífico, maravilhoso. Estou vendo ali os urubus ali, sentindo o cheiro de carniça, alguma carcaça de boi está morta ali e eles já estão ali fazendo a limpeza que lhes é cotidiana. Bom, olha o visual, olha isso, aqui embaixo tem mais um lago, nós vamos tentar só ver, uma vez que onde a gente estava, embora seja bem grande, muito grande, não pegamos bolhufas, nada. Olha, estou, olha o lago lá, nossa, olha ali, já estou vendo daqui o lago, coisa linda também, no meio do mato, totalmente selvagem aqui, e a gente está indo para lá fazer a nossa pescaria, longe para caramba, morro para caramba, mas eu estou indo aqui fazer essa pescaria nesse domingo, domingo 30 de 1 de 2022. Estou chegando aqui no outro lago, olha ele lá, olha ele lá, olha aí, o morro está aqui, e a galera que está comigo já chegaram lá, e eu ainda estou aqui registrando imagens. imagens para deixar registrado aqui, esse local sensacional, local esse, magnífico, hein? Então vocês estão acompanhando aí, já já vou fazer imagens quando chegar lá. Olha aí, olha que coisa linda que é aqui, o gado, gado solto aqui, gado, lago, muito show, muito bom, muito bom, já já faço mais imagens.